A paradisíaca Florianópolis é conhecida pelas suas belezas naturais e boa segurança, um lugar incrível para se passar um final de semana. Então venha conosco neste final de semana na Ilha da Magia! Sábado, manhã. Centro Histórico de Florianópolis. Começamos nosso dia no centro de Florianópolis. Conheça o coração da cidade. Veja a bela vista da Avenida Beira Mar e vá caminhando até o belo centro centro histórico da cidade e aproveite para tirar belas fotos. Visite a Catedral Metropolitana e conheça o Museu de Florianópolis que tem o valor atualmente de R$ 10. Visite os lindos mirantes gratuitos e tire belas fotos na Ponte Ercílio Luz. Tudo isso fica perto, então pode ser feito a pé. Desfrute dos restaurantes locais e almoce para conhecer a primeira praia. Tarde. Praia de Jurerê. Esta praia fica a aproximadamente 25 minutos de carro do centro de Florianópolis. No terminal central existe opção de transporte público para o bairro de Jurerê. É uma praia conhecida por sua atmosfera sofisticada e águas claras. Aproveite para conhecer o bairro com suas belas mansões sem muros, bem fora do padrão do Brasil. Conheça também o Jurerê Open, um shopping a céu aberto no bairro que é muito charmoso. Noite. Canavieiras. A nossa noite será nesse aconchegante bairro com bastante opção de mercados, restaurantes, bares, lanchonetes e lojas para comprar lembranças locais. Após conhecer o bairro, aproveite para dar uma caminhada pela praia que é bem bonita e tranquila à noite e aprecie o mar em algum pier geralmente com bastante pescadores locais. Domingo, manhã. Praia da Joaquina. Começamos a manhã seguindo para a Praia da Joaquina, a cerca de 27 minutos de carro de Jurerê. No terminal central você também consegue transporte público. Esta praia é famosa pelas suas ondas perfeitas para o surf. Você pode alugar uma prancha de surf, se desejar. Conheça também as incríveis dunas da Joaquina. São dunas com uma paisagem incrível que você pode alugar equipamentos para utilizar no local. Tarde. Praia da Campeche. À tarde, dirija-se à Praia do Campeche e recomenda almoçar por aqui, pois existem mais opções. O Campeche está localizado a 20 minutos da Joaquina. Esta praia é conhecida por suas extensas faixas de areia e é perfeita para relaxar e tomar sol. Existe também o passeio de barco que leva até a ilha do Campeche. Nesta ilha as águas são cristalinas, um verdadeiro show visual. O valor varia de acordo com a época do ano. Recomendo verificar com as empresas locais em seus sites. E assim chegando à noite estamos terminando nosso final de semana na Ilha da Magia. Ainda existem muitos lugares para se visitar, mas fica para um próximo final de semana. Se assistiu até aqui agradeço. Se curtir e se inscrever no canal, agradeço mais ainda. Até a próxima!